Você trabalha com o Home Studio profissionalmente? Você traz clientes até o seu Home Studio para fazer gravações? Já passou por algum perrengue com algum deles? Já foi destratado, já foi maltratado, já discutiu, já brigou com algum cliente que foi no seu Home Studio? Seja por insatisfação dele ou por uma divergência de opinião? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Até quando, até que ponto devemos escolher ou não com qual artista trabalhar? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vem comigo. Está com dificuldade para produzir sua música? Não sabe por onde começar? Então faça parte agora mesmo do curso Grave Você Mesmo a Sua Música. São oito módulos onde você vai aprender desde o início um passo a passo para produzir a sua música do zero, com gravação, edição, mixagem, masterização e a distribuição da sua música nas plataformas de streaming. Clicando no link que está na descrição, você garante o curso com um valor promocional de R$ 99,90. Entre agora mesmo para o Grave Você Mesmo a Sua Música e melhore o resultado das suas produções. E aí, beleza? Sou Romulo Carvalho, músico e produtor musical e você está no canal Grave Você Mesmo. Aqui abordamos sempre temas relacionados a áudio, vídeo e música de forma didática e direta ao ponto para você aprender cada vez mais e melhorar as suas produções aí no seu Home Studio. E ontem a gente estava fazendo, trocando uma ideia no Telegram que nós temos aqui do canal, no grupo do Telegram, né? Já somos mais de 800 pessoas por lá, inclusive se você não faz parte, ó, o link está aqui na descrição para você entrar nessa conversa, entrar nesse debate com a gente. E estávamos falando, eu e o Anderson, né? Que é um cara bem bacana aqui, já esteve até aqui em live do canal, inclusive. A gente estava conversando sobre clientes, né? E sobre até que ponto nós devemos sair da nossa zona de conforto e lidar com situações que para nós talvez sejam desconfortáveis. No caso dele, ele estava falando mais especificamente de estilo musical. Poxa, será que eu pego um estilo musical que não é minha área para trabalhar? Será que eu não pego? E eu comecei a explicar para eles a minha experiência e falei, quer saber, vou fazer um vídeo contando um pouco sobre essa experiência aqui com vocês. Já tive experiências muito legais trabalhando com músicos, com artistas de estilos que não são a minha área. Eu estou com a camisa do ACDC e já dá para ver qual é o estilo que eu mais gosto, né? Mas eu já trabalhei com sertanejo, eu já trabalhei com pisadinha, já trabalhei com pop, com reggae e trabalhei uma vez com funk, galera. É, isso mesmo. Na verdade é um eletrofunk, né? A pessoa queria fazer um pop funk, tipo Anitta, tipo Ludmilla, algo nesse sentido. E como ele me contou uma história de que ele veio de muito longe, de que ele tinha pouca grana, de que ele tinha esse sonho, ele tinha um canal no YouTube onde ele não mostrava o rosto e que muita gente gostava do canal dele e que ele queria finalmente aparecer para as pessoas, mas ele queria aparecer com uma música autoral. Enfim, me contou toda uma história. E eu falei, quer saber? Eu vou ajudar esse rapaz mesmo sem saber, mesmo sem conhecê-lo, porque eu acho que é bacana você também dar uma força para artistas que estão começando, né? Deixa eu ajeitar a minha luz aqui. Ela está meio doida. Pronto. E aí, cara, vou mostrar para você o resultado disso. Não a música, tá? Mas vou mostrar para você o que aconteceu. Primeiro vamos ler o que está nessa imagem aqui. Essa imagem é a descrição da música dele quando foi lançada, tá? Olha só. Música autoral. Não é nem de longe o instrumental que eu desejava, mas é a ideia que eu queria da música. Quando eu fiz, queria que fosse a música que todas as gays se reunissem com as amigas para dançar. OBS. Procurando o produtor para produzi-la. Eu não vou citar o nome da pessoa, é totalmente irrelevante para mim, mas eu queria exemplificar isso, porque isso para mim aqui, eu vou deixar até aqui, ó. Que vocês possam perceber. Esse para mim é o maior exemplo de como as coisas podem dar errado. Quando você trabalha com pessoas que se acham acima do produtor. Quando você trabalha com pessoas de um estilo que você desconhece e que talvez você possa não se sentir feliz fazendo aquilo que você gosta, mas está ali fazendo só para poder ajudar alguém ou só para poder ganhar algum dinheiro, o que não era o meu caso, mas pode ocorrer com você também. E pode finalizar assim, ó. Pode acabar muito mal. Por quê? O cara colocou isso aí pelo seguinte, vou contar um pouquinho do que rolou. Com o passar das vezes em que ele ia para o estúdio, quando ele chegou ele contou essa história de bom moço e tudo mais, mas com o passar das vezes que ele começou a ir no estúdio, ele começou a dar pitacos em tudo a respeito de um monte de coisa que ele mesmo desconhecia. Por exemplo, ele queria mudar a batida, o bumbo e a caixa, mas ele não sabia nem o que era um bumbo e o que era uma caixa. Ele não sabia nem o que era um ritmo, mas queria dar pitaco no ritmo. Ele não sabia o que era uma harmonia, mas queria dar pitaco na harmonia. Era aquele famoso cara que sabe tudo, mas não sabe nada, entende? E tudo que eu fazia, ele discordava. Eu, por me achar numa situação em que eu estava fora da minha zona de conforto, eu não estava trabalhando com algo que era comum eu trabalhar, eu me baseava onde? Nas referências. Então eu pegava para ele as músicas da Anitta, pegava para ele as músicas da Ludmilla e falava, olha cara, olha isso aqui, o sintetizador que elas usam é esse aqui, é o mesmo que eu estou usando. Olha, a batida que eu estou fazendo é muito parecida com a batida delas. Então eu me baseava no que já era sucesso. E ele queria mudar, queria mudar, queria mudar, queria sempre, cada vez que ele saía do estúdio satisfeito, quando chegava em casa, ouvia, 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 chegava no estúdio de novo, totalmente insatisfeito. Foi gravada a voz três, quatro, cinco vezes, foi gravado o arranjo várias vezes. Por fim, eu devolvi o dinheiro a ele, eu já tinha cobrado muito barato, devolvi o dinheiro a ele, entreguei a música do jeito que estava, falei, olha, eu não quero mais trabalhar com você, pega a música, vai fazer a música do seu jeito, eu não sou a pessoa certa para trabalhar contigo. E, numa boa, e o que eu recebi foi isso aqui, ó. A descrição, ele usou a música, três anos depois, ele usou a música, a versão que a gente fez, e colocou isso aí na descrição, para que eu ainda tomasse uma alfinetada. Por sorte, ele não colocou o meu nome, porque se ele tivesse colocado, aí sim teríamos um problema, né? Como ele não me citou, ele só fez essa indireta para me machucar de alguma forma, está aí o problema. Então eu queria conversar com vocês sobre isso, galera. Até que ponto vale a pena a gente pensar em sair fora da nossa zona de conforto, né? Eu acho que mais importante do que o estilo musical são as pessoas com as quais a gente está lidando, tá? Quando a gente lida com alguém que se acha acima dos outros, quando a gente lida com alguém que não tem uma... que a gente não tem uma simpatia, que a gente sente que tem um ar ruim, tem um clima pesado no estúdio, eu acho que não vale a pena nem começar um trabalho, independente do estilo. E o que eu sugiro a vocês? Não peguem qualquer trabalho, tá? Sentem primeiro com a pessoa, fala para ela assim, pô, vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo. Bate um papo sobre música, bate um papo sobre vida. Não precisa ser amigo da pessoa, mas nesse primeiro contato você já vai sentir, né? Poxa, legal. Me mostra a sua música, me mostra as músicas que você tem. Será que vale a pena, né? Você fica pensando ali, será que vale a pena? O estilo é legal? A música tem potencial? Mesmo não sendo o meu estilo musical preferido, eu acho que tudo isso é importante. Às vezes a gente quer ajudar a pessoa, e você percebe que a pessoa não é capaz e mesmo assim você quer ajudar e acaba tomando fumo ainda, como é o meu caso. Então, galera, pensem bem antes de vocês pegarem a pessoa, façam uma prévia, troquem uma ideia, chama para conversar, chama para bater um papo, conversa antes bastante, explica para a pessoa, se você está saindo fora dessa zona de conforto, explica para a pessoa, olha, o meu estilo é outro, eu posso até pegar, me aventurar, mas saiba que vamos ter que ter um pouco de paciência, eu vou me basear nas referências e tal, tudo isso é muito importante, cara. E é muito legal também eu mostrar o que acontece comigo, o que já aconteceu comigo, porque às vezes vocês podem achar que eu sou alguém que já está na área há muito tempo e que nunca passou por problema e que não tem nada de errado e que essas coisas só acontecem com vocês, não acontecem com todo mundo, tá? Isso aí aconteceu comigo em 2015 ou 2016, por aí, e a música foi lançada em 2018, enfim, não foi colocado o meu nome, ainda bem, né? Mas eu queria deixar isso aqui para vocês, essa dica, né? Cara, valorizem o trabalho de vocês, porque o nome de vocês é que vai estar ali no projeto, no fim, como produtor musical. Então, se vocês vão pegar um trabalho para fazer, tenham certeza de que a música vale a pena, de que trabalhar com aquela pessoa vale a pena, porque aí você não evita esse tipo de coisa, ó. Tenho certeza que essa pessoa deve ter falado mal de mim para um monte de gente e eu mesmo com a melhor das intenções sair mal nessa história. Então, fica a dica para vocês aí, quem quiser aproveitar, comprar o curso aqui do canal de produção musical, vai passar por uma atualização aí nos próximas semanas, está quase pronto, então, garanta já a sua vaga por R$ 99,90, porque esse valor vai subir quando o curso novo for lançado, tá bom? Torne-se membro do canal também, aquilo tudo que você já sabe. Deixe seu like nesse vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Sou o Romulo Carvalho e vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho